Música 16 prédios públicos e históricos de Poços de Caldas receberam vistoria da primeira companhia do Corpo de Bombeiros. A maioria dessas edificações não possui o AVCB e por isso terão que passar por adaptações. Como o prédio do museu é um prédio centenário, tombado pelo patrimônio histórico, nós não temos essa facilidade para poder adaptá-lo, até porque nós temos que respeitar o projeto arquitetônico original. Nesta semana, a Polícia Civil de Poços, com apoio de policiais de São José dos Campos, prendeu Olair Cristiano Guerreiro Tomé. Ele fugiu duas vezes do presídio de Pouso Alegre e é acusado de ter participado do assalto a uma casa na rua Montevidéu, Jardim Novo Mundo, quando um dos ladrões que estava com ele foi baleado por um cabo do Corpo de Bombeiros. Uma ambulância da cidade de Areado, que transportava duas pacientes, bateu em carros na esquina da rua Ouro Preto com a avenida José Remígio Présia. O motorista contou que o veículo teve problema no acelerador. As duas ocupantes tiveram ferimentos leves e foram socorridas por uma equipe do SAMU de Poços. Mesmo com as últimas chuvas, as represas do Cipó e Bortolã, que são responsáveis pelo fornecimento de energia da cidade, ainda estão com níveis baixos. A estiagem não afeta somente a geração de energia elétrica. Os comerciantes que trabalham no entorno da represa do Bortolã já estão sentindo os efeitos e a queda de movimento. A atrapalha bastante, porque o pessoal vem para poder brincar nas embarcações, fazer o passeio. Não tendo água, simplesmente retornam ao ônibus e vão embora. Um carro bateu em um muro na avenida de acesso ao bairro Maria Imaculada. Duas pessoas ficaram feridas, uma delas em estado mais grave. As causas do acidente são apuradas. Foi realizada em Poços a Conferência Municipal sobre a Base Nacional Curricular. O encontro teve como objetivo discutir sugestões para o documento que irá definir o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos deverão desenvolver. Nós precisamos de ter um alinhamento, né? Quando o jovem, quando a criança está no município, ele nunca, ele não está escrito, não está determinado. Eu sou municipal, eu sou estadual, eu sou particular, né? E as pessoas se movimentam.